O cigarro era a prioridade número um na minha vida. Uma coisa que me incentivou muito a largar, porque eu deixava a carteira escondida dele e ele pegava e ficava olhando atrás. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, mamãe, fala de fumar, por favor. A gente já sabe que tabagismo é doença, tem que ter tratamento. Eu fumava, tomava banho, fazia o café fumando. Então, entre acordar e sair de casa, eram no mínimo cinco a seis cigarros. E fumando? Não, eu não preciso mais disso. O ambulatório de tabagismo, ele recebe orientações do Instituto Nacional do Câncer, que repassa para secretarias municipais e estaduais. E a secretaria no Distrito Federal, ela oferece aproximadamente 32 centros de saúde. Eu entrei em março de 2012, eu participei de todos os encontros do grupo, que são semanais. O grupo é uma forma de levantar a autoestima da gente. A equipe é muito boa, eu acho fundamental, quando você precisa parar de fumar, porque você tem ajuda 24 horas, você pode ligar, você pode pedir socorro. E se você fumar de novo, ninguém te recrimina, te ajuda. Eu, Ana Lúcia, estou levando o carinho e a força desse mundo. Eu me arrependo de não ter encontrado essas pessoas quando eu engravidei, porque eu fumei na gravidez. E Deus me deu um filho sadio. A importância do grupo é realmente essas trocas vivenciais entre eles. Cada um vai trazendo a sua estratégia de enfrentamento para parar de fumar, as suas dificuldades. E o que cada um tem feito para superar as dificuldades. 11h40, fumei o último cigarro. Joguei fora, não fumei mais. Certo dia, acho que com 15 dias depois que eu parei, ele falou assim, eu quero fazer esse negócio também, me inscreve lá. Por incrível que pareça, o seu Lázaro, eu nunca chamei ele para parar de fumar, porque eu não acreditava que ele fosse parar, por causa da idade. Parar de fumar me deu mais fôlego, mais apetite, senti mais sabor na comida. Muitas vezes eu falei, eu vou largar de fumar. Pegava o cigarro e jogava fora. Quando era mais tarde ou no outro dia, eu ia lá pegar o cigarro de volta. O paciente fumante, ele nos procura no momento que ele percebe que ele está angustiado, porque ele tentou parar de fumar sozinho, mas a dependência da nicotina não permitiu que ele fizesse isso. No ano de 2012, nós atendemos 5.501 pacientes. Desses, 3.501 também desistiram de fumar. Acho que é importante que não tenha idade para se largar o vício.